Olá, meus bebês, tudo bom com vocês? Pra você que é novo e este canal, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreve, curte, comenta, compartilha e vamos logo pra esse vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma coisa bem diferentona do que a gente tá acostumada aqui no canal. Eu vim imitar, tentar imitar, né, uma egg girl, acho que é assim que fala, e eu já tô aqui pesquisando no computador do meu irmão, do notebook, e elas são muito lindas, assim, vai ser um pouco difícil chegar nessa beleza, né, mas tudo bem, a gente vai tentar. Já separei aqui algumas roupas, gente, e elas são cheias de pulseira, essas coisas, eu separei aqui, e eu espero que fique parecido, assim, eu tô morrendo de calor e tenho que usar tudo preto, meu Deus do céu, mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. Aí, gente, pesquisei aqui por egg girl, cabelo, e aí os cabelos delas são coloridos, né, e o meu não, mas enfim, assim, duas mechinhas, eu acho que eu vou dar conta de fazer trança, eu não sei nem se a girl tem trança no cabelo, vou imitar, vou inventar agora, então, mas se não tiver, vai ter, mas é isso aí, vamos tentar. Já dividi, gente, acho que eu vou ficar igual uma barata. Bom, gente, já fiz aqui, ó, fiz duas trancinhas, porque eu tentei fazer várias outras coisas e não deu certo. Nem sei se a girl usa esse daqui, mas tudo bem, vou ser uma bem diferentona. Tá bom, vamos lá. É, vou fazer uma maquiagem aqui, gente, que eu escolhi essa aí, ó, vai tá passando aqui, só um momento. E assim, gente, escolhi ela, porque ela é cacheada, né, bebê? E aí eu também queria uma cacheada. Na verdade, eu pesquisei a girl e apareceu ela, então, eu acho que ela é. É isso. Aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? Vou passar um hidratantezinho aqui, tá? É, acho que eu não vou ficar mostrando, não, porque senão vai demorar muito, sabe? Só vou ir falando mesmo o que eu tô fazendo. Daí, gente, vou passar aqui, beleza, pá. Porque eu não tenho prame, tá? Então eu passo hidratante aqui, pra mim é a mesma coisa. Se não for, fica sempre. Como eu fiz baby hair, eu tentei, né? Porque o meu eu não cortei de novo. Ele até saiu aqui, ó. O meu eu não quis cortar de novo, não. Porque tá faltando cabelo, né, bebê? Aí eu fiz esse baby hair. Deixa eu só olhar a foto aqui, gente. Assim, a maquiagem vai ficar um pouco parecida, mas a roupa, eu escolhi outra roupa, então... Espero que dê certo. Aí eu vou pingar aqui uns toquinhos de base. Essa base não é perfeitamente o meu tom. Mas eu acho que ninguém acha a base do tom certo. Eu comecei e o trem descarregou. Gente, vai ficar um pouco diferente. Mas vocês fingem que tá igual. Eu só fingi que tá dando certo. Aí, eu vou ter que esperar um pouco pro trem carregar de novo, gente. Ô, meu Deus. Gente, eu também tô vendo que o blush delas é bem marcado. Bem, pá. Bem cheguei, entendeu? E aí, eu vou marcar a minha cara de blush. Eu não tenho lip tint. Gente, isso é os vizinhos gritando, tá? E é lá da casa deles. Eu não tenho lip tint, então... E elas usam demais, né? Eu acho que não vai ficar, não. E eu molhei, hein? Pronto. Tô parecendo a barata com essas duas anteninhas aqui. Então, tudo bem. É, agora... Vamos pra sombra, né? A sombra que ela tem é um pouquinho diferente. Então... Meu Deus. Vou passar um marronzinho só pra dar uma... Uma ajeitada. Pera aí, gente. Que eu vou continuar olhando. Porque de longe eu não enxergo, né, bebê? Mas eu acho que é isso. Se não for, vai ser, gente. Igual eu tô falando com vocês. Nossa, eu passei blush até no nariz, ó. Aí vou dar uma aumentada aqui no côncavo. Bem de mentirinha, tá vendo? Olha só. A pessoa fala assim, uai, como é que você aprendeu a se maquiar? Eles acham lindo e maravilhoso, né? Pelas fotos que eu tiro. Só que sabe o que eu faço? Eu pesquiso no Google e vou lá e tento fazer. E aí sai. Às vezes ruim, às vezes muito ruim. Mas às vezes mais ou menos. Gente, eu tenho vários tons de rosa aqui. Só que o que ela tá ali é quase um vermelho. Quase vermelho. Então vou usar esse. Vou usar da paleta grande. E vou usar um vermelho mesmo. Talvez eu ache que vai chegar no tom. Na verdade agora estou parecendo uma balhaça, né? Mas tudo bem. No final vai ficar legal. Eu espero. Eu espero que fique legal. Assim, gente. O delineado que ela faz, eu jamais conseguiria fazer. Mas eu vou tentar. Porque eu sou dessas que tenta. Eu não falo não de uma vez. Eu tento fazer. Assim, os cílios que ela coloca é um pouquinho diferente. Ela põe assim, deitado, sei lá. Só que eu não vou cortar meus cílios pra fazer isso não. Não vou mesmo. Então, eu resolvi botar um cílio chamativo. Porque eu gosto. E é isso aí. Se liga nesse cílio, garota. Bom, gente. A maquiagem já ficou pronta. Tá assim porque tá muito claro aqui. Não vai dar pra vocês verem direito, não. Mas na hora que eu tirar as fotos, vocês vão entender. Isso daqui, gente. Eu vi num tutorial na internet. Que é uma argola. Aí você faz de cordão. Porque eu não tenho cordão. Tem isso daqui. Isso aqui eu vou botar na calça. E a roupa que eu escolhi, gente. Foi essa calça aqui. No caso, eu vou morrer de calor, né? Calça preta. Eu tenho essa blusa preta. Vou pegar uma botinha que eu tenho ali. Que eu acho que fica muito top. E aí agora eu vou botar esse trem aqui na calça. Que eu acho que vai ficar mais show de bola. E tem alguns adereços também que eu vou pôr. Eu botei esse brinco aqui, ó. E aí eu vou botar outras coisas, entendeu? Esperem. Aguardem. Agora. Eu acho que o lado que eu mais uso é esse. Pra tirar a foto. Então eu vou botar desse lado de cá. É... Vou colocar nesses dois. O negócio aqui, ó. Só passar um entre o outro. Assim. Tá vendo? E agora você... Vem aqui, ó. E junta. Não recomendo fazer isso. Porque o meu dente até desgastou. Dá reino de ferido. Mas tudo bem. Se eu vestir, eu tô percebendo que eu dei uma engoladinha. E assim, preto me emagrece. Eu já sou magra. Mas o preto faz eu ficar seca. Aí ficou assim. E ficou muito legal porque tinha que ser maior, eu acho. Vai ficar balançando. Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum, tchum. Bom, gente. Aqui já na primeira blusa eu vou dar... Gente, eu fiquei muito diferente. Meu Deus. Já vou dar um truque aqui que é prender dessa forma com a gominha. Tchuchinha, gominha. Tanto faz. O que vocês quiserem. Prendeu, amarrou, sei lá. Tá vendo? Só virar pra dentro. E se dá uma folgadinha, se tiver muito apertado. E é isso. De pulseira, gente. Com certeza que eu vou usar da minha irmã, né? Eu sei que ela vai ver esse vídeo, mas... Vou usar. Porque é preto. E aí vai dar certo. Eita, o que caiu aqui? Graças a Deus, é só um imã. Gente, mas ela tem pulseira pra dar e vender. E agora, o que que tá faltando? Acho que tá faltando nada, né? Ah, calçar. Acho que por último, né, gente? Não pode faltar. Esse aqui eu adoro. Vai fazer acho que um ano que eu tenho essa bota. É. Só faltou aqui um tanto de anel. Por exemplo, macumbeiro. Credo. Gente, não tô julgando ninguém, tá? Falando mal de ninguém. Só tô brincando. Agora. Meu Deus, que dificuldade. Foi. Fechei aqui a porta, gente. Na verdade, tô morrendo de calor aqui. Mas enfim, porque... Vim aqui mostrar pra vocês como que ficou. A parte de cima ficou assim. Esse é o make, gente. Babado. Confusão. Brinquinho, né? Toda estilosinha. Cordãozinho que... Na verdade, isso aqui é um brinco. Uma cola. Mas não é sabe disso, sabe? A blusa. Deixa eu redar, né? Vou ir abaixando. Ui, sensual. Uma blusa. Podia ter vestido aquela outra também, que ia dar certo. Pelo menos eu acho. Cinturinha, bebê. Ó. Cinturinha de pilão. Isso aqui não é padrão, tá, gente? Quem faz padrão é... Tu. Mas esse aqui é o meu. Não sai daqui nunca. Aí aqui... Marrei a blusa, né? Pra ficar mais... Estilo. E... Botei esse negócio aqui. E isso aqui também, né, gente? Acho que toda... Tambra girl. Hey girl. Vasca girl. Eu não sei falar a palavra. Eu acho que todas elas têm uma bandaninha, né? Então eu também botei. Elas têm. Ai, por que que eu não botei? E aí, gente. E aí, gente. Pulselas... Da minha irmã, mas... Mas tá aqui. Mai pra baixo. Espera. Mais um pouco. Ei, foi até o chão, bebê. Olha só a minha canela como é fina, gente. Mas eu me amo mesmo assim. Isso daqui é o que me faz ser... Eu. E aí, ele falou assim. Botinha, bebê. Pra gente fingir que tá focando, estourando. Então, gente, isso foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e dá uma visualizada aí. Então, gente. Eu tentei. Tentar é uma coisa. Conseguir é outra. Eu espero que eu tenha conseguido pelo menos a expectativa. Se inscreve, tá, gente? Curte muito. Compartilha aí com três amigos ou amigos seus que vai me ajudar muito. E é isso. Agora eu vou tirar essa roupa aqui. Vocês não entenderam o calor que tá fazendo em São Gonçalo. Vocês não creem, não. Mas é isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.